Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius 2011 aqui. Olha aí, rapaz, Alanius regredindo o tempo conforme sua velhice avança, entendeu? É isso aí, meus amigos, estamos aqui para poder falar de Mortal Kombat 9, galera, olha só que maravilha, a gente postou lá na aba Comunidade, a galera votou em massa que sim, gostariam que nós fizermos aqui lista dos inscritos também dos Mortal Kombat antigos aí, né? Só que hoje vamos nos focar aqui nos piores fatalities do Mortal Kombat 9 ou de 2011 aí, para vocês, meus queridos! Então, antes de começar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativei para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius, que retorna no tempo, olha só que coisa, rapaz! Comece falando aí, a primeira indicação, na verdade, o quinto lugar dos nossos queridos inscritos! Bom, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente não vai falar o nome do personagem, a gente vai falar direto sobre o fatality, segundo os votos de vocês aí, o quinto lugar é uma dobradinha, e os fatalities são Migraine e Lend a Hand. Vamos dar uma olhadinha aqui, fatalities são eles aí. Sindel ganha! A Shiva ganha! Esse fatality de Lend a Hand, o fatality da Shiva, não sei, até que eu gostava do lance da zoeirinha, entendeu, de ficar batendo palma ali, mas eu acho que realmente ele meio zoado. Agora, o da Sindel, rapaz, fiquei meio cafuso. Pois é, cara, eu também fiquei meio assim, encabulado com esse negócio, com esses votos da galera aí, porque o Migraine é enxaqueca, que eles colocaram aqui, cara. Os nomes dos fatalities do Mortal Kombat são muito bons, entendeu? É justamente esse do grito aí e tal, e pelo que eu me lembro, Alanis, ele entrou na nossa lista de melhores fatalities do Mortal Kombat 9, entendeu? Porque é muito bom, ela gritando ao ouvido do cara ali, entendeu? E a jaca depois ali dando aquela estouradinha de leve. Eu entendo que muita gente reclamou do fato de estourar só metade da fruta, entendeu? Mas, eu acho que, não sei, na minha opinião, foi isso que deixou o negócio mais legal, porque se estourasse a fruta inteira, ia ficar mais do que óbvio, entendeu? É o que era esperado, e aí o negócio ficou inesperado, e assim, por uma questão da época, o corte, ele é reto, né? O que eu vi naquele fatality ali é, tipo assim, as ondas sonoras na posição que elas estavam indo ali, entendeu, de repente, pegaram numa área mais frágil ali, acabou estourando a frutinha, entendeu? Alguma coisa do tipo, mas é que nem o Alanis falou, naquela época ali, que os gráficos não estavam tão avançados como hoje, por exemplo, cara, foi uma coisa impressionante de ver, eu gostei. E, obviamente, a gente respeita as pessoas que votaram nele aí, entendeu? Para ele ter entrado nessa lista aqui. Já o da Shiva, cara, eu não tenho que comentar nada, é ruim mesmo, entendeu? Ele entrou na nossa lista de piores, pelo que eu me lembro aqui também, do Mortal Kombat 9, é zoado pra caramba, eu não tenho mais nada pra falar, então bora pro próximo. Bora, então, segue a lista. O quarto lugar aqui, meu querido Alanis, nós temos novamente uma dobradinha aqui, rapaz, a galera tá fervorosa nesses votos aí que dão empate. E os dois fatalities aqui, meu amigo, é o Caesar Split e o Stripped Down, que é o nome do segundo fatality. Bora conferir quais são aí. Olha aí, Alanis, a nossa querida Shiva aparecendo mais uma vez aqui nessa lista, porque, cara, não tem como defender esse fatality dela. Muita gente, eu lembro que na nossa lista de piores, que eu acredito nós colocamos lá também, ou se não mencionamos aí, não sei, disseram que por ser uma referência do Mortal Kombat 3 ali, era muito legal e tudo mais, só que tiveram pessoas aí dos nossos queridos inscritos votando que não é tão legal assim, entendeu? O nome é muito bom, inclusive, né? Stripped Down que eles colocaram ali, que o Alanis até me falou aqui em off que seria despido, né? Retirando a roupa e tudo mais, só que não, ao invés da roupa, retira ali a borda da fruta, entendeu? E nós tivemos aí a aparição da Sonya também aqui, Alanis, com sua tesoura que separa frutas e bonecos aí, rapaz, que a gente também colocou na nossa lista, porque, galera, desculpa quem gosta, entendeu? Eu sei que é uma referência àquele golpe dela famoso, que ela vai lá com as duas pernas ali de cabeça pra baixo, Mas não, cara, não dá, ela não tem super-força, entendeu? Os fatales do Mortal Kombat, eles são absurdos? São, mas tem alguns, cara, que não dá pra gente criticar e dizer que ficou mal feito, entendeu? Porque esse da Sonya não faz sentido nenhum É, esse da Sonya aí, eu não vou nem pelo lance da questão da super-força, porque a gente vê no Mortal Kombat 11 a força da bica dela quando ela deixar o cara pra cima Eu vou pelo lado de que o movimento que ela faz com a perna não é suficiente Sim, pra poder separar a fruta daquele jeito, cara Não tem como, entendeu? É, ela não cruza a perna, tá ligado? Ela colocou super-bonder antes ali nos pés, antes na lateral, depois ela colou no cara, aí aconteceu aquilo Eu concordo com vocês que esses dois fatalities aí não fazem o mínimo sentido E eu reclamei muito da execução desse fatality da Shiva, no Mortal Kombat 11 que a gente fez Porque na hora que ele puxa, até pelos efeitos que eles fizeram na época e tal, fica muito estranho Tipo, fica o esqueleto do cara dentro da capa, entendeu? Sim, fica muito estranho, cara Então assim, a gente concorda com essa opinião de vocês aí, de ter colocado esses dois fatalities aqui na lista Pra nós também, esses fatalities são bem zoadinhos, então bora aí para a terceira posição, Alonis A terceira posição é uma dobradinha de três Que beleza, hein? E os fatalities que são Cold Fusion, Past Control e Feast of Flame Vamos dar uma olhada Sub-Zero wins Ermac wins Cold Fusion Não sei, eu não vejo sentido até hoje no cara se matar no fatality Desde o Cyrax eu já achava isso estranho No Cyrax eu até entendia por ser uma referência ao Predador O design dele ser parecido com esse personagem aí também, bacana e tal Mas o Cyber Sub-Zero, sendo o Sub-Zero ali que a gente conhece, o Quai Liang, entendeu? Com a sua consciência recobrada Ele nunca iria fazer isso ali, entendeu? Se matar ali para poder matar seu oponente Não faz sentido, cara Eu acho que eles quiseram fazer uma referência para o fatality do Cyrax Mas não sei, a ideia para mim não ficou boa A execução é legal Mas a ideia em si eu também não curti muito O Past Control É uma porcaria sem tamanho Cara, é muito ruim esse fatality do Ermac Ele entrou na nossa lista de piores também Tiveram algumas pessoas que até comentaram que gostavam desse fatality e tal A gente entende, cara Mas, nossa, para o Ermac É muito zoado, entendeu? Ele encolheu o cara com a telecinese Depois de lá, dá aquela pisadinha Não, não, não dá, cara Não dá E nós tivemos aí também, né, Alanius O Punho de Fogo do Liu Kang Que é basicamente um golpe que ele dá no Shao Kahn Lá no modo história Que eles colocaram como fatality E realmente ficou meio broxante Porque o Liu Kang dá para fazer mais Se ele desse aquela estrelinha do Mortal Kombat 1 Ia ser mais legal Fazendo que nem eles fizeram no Mortal Kombat 11 ali, né, mano Que ele dá o socão e arranca o melão Pois é Ia ficar muito legal E a segunda posição aqui, meu querido Alanius Dos nossos queridos inscritos aí, rapaz Dessa listinha maravilhosa Que tá bem divertida aqui Tiveram dois fatalities aqui, Alanius Do mesmo boneco E eles se chamam Fun Opener e Split Headache Que vocês vão conferir aí agora Olha aí, Alanius Nossa querida princesa de Edenia Aparecendo mais uma vez aqui O pessoal não deixa ela em paz Nem a gente também E ela está aparecendo na segunda posição De pioras fatalities do Mortal Kombat 9 aí Com seus fatalities aí Doa de cabeça dividida E a sua abertura de leques aí Porque realmente Ficaram bem zoados os dois fatalities, né, Alanius? É, a parte interessante É que ela puxa a mão pra trás assim, ó E eu acho que ela tira o leque do cabelo Eu achei estranho também Ela puxa a mão Como se fosse tirar o leque de algum lugar assim E aí de repente Ela vem com dois leques gigantes abertos Nossa, onde é que tava, filha? Era o prendedor de cabelo ali dela, entendeu? Vou falar a real Os dois fatalities, eles não são muito diferentes assim Um do outro Os dois acabam se resumindo em fazer cortes em locais diferentes Um na fruta e o outro no boneco, entendeu? Como a gente já mencionou na nossa lista lá do Mortal Kombat 11 Tem muita coisa que dá pra poder fazer com a personagem aí, entendeu? De eles serem criativos E nesse Mortal Kombat 9 Nós concordamos com vocês, meus amigos Não ficou legal, cara E o primeiro da lista Cara, eu não sei se eu concordo ou se eu discordo Porque eu tenho até um sentimento misto de amor e ódio aqui O Fatality se chama Brain Freeze Brain Freeze Olha aí, tá tudo torto a minha língua Vamos dar uma olhada O que você achou, Kai? Então, cara Eu entendo a opinião dos nossos queridos inscritos aí Quando a gente fez essa lista Muita gente falou Pô, como é que vocês não colocaram o Fatality do Cyber Sub-Zero Que ele manda Shuriken lá dentro do cérebro do melão, entendeu? E dá aquela rodadinha E dá aquela contorcida E depois cai no chão Realmente, cara É zoadinho Eu tenho que concordar aqui com os nossos inscritos, entendeu? Porque ficou muito simples, sabe? Ele simplesmente manda Shuriken ali Dá aquela perspectiva de dentro do melão Que ficou legal, entendeu? A gente vê aquilo ali Aí ele faz um comando ali, cara Que roda Shuriken lá dentro O cara fica todo duro e cai no chão Ficou estranho, cara É, ele ataca as duas primeiras Shurikens ali Não sei porquê que ele tem o trabalho de abrir o peito Pra atacar os Shurikens E aí a terceira entra lá no meio da jaca ali Eu vou falar pra você que eu gostei muito do raio-x, né? De mostrar o negócio de girando lá dentro Achei mais engraçado o cara tortinho E, assim, ele não entrou na nossa lista Por muito pouco, galera Quando a gente fez a nossa É muito estranho, né? A hora que a câmera dá close A Shuriken tá parada Aí ela começa a girar depois E aí as outras duas não giram Sabe lá porquê É uma série de coisas ali Que acabam realmente deixando Esse negócio muito fraquinho Mas então é isso, meus amigos Essa aqui foi a lista de piores fatalities Do Mortal Kombat 9 para vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado novamente aí A todos que votaram na aba Comunidade Foram mais de 100 votos, né, Alanis? Foram 95 participações É sempre muito legal fazer essas apurações Eu fiquei muito surpreso Eu vi voto até pro Fatality Do Noobside Bot, cara Que eu acho que é o melhor do jogo Ah, não, com certeza Ele entrou na nossa lista de mais grotesco Pô, como primeiro lugar É muito interessante a gente ver Essa diversidade, sabe? Como eu sempre digo, né? A gente sempre acaba aprendendo muito Quando a gente vê O quanto as opiniões são distintas Tá ligado? Com certeza, cara Mas então é isso, meus amigos Vamos ficando por aqui Não se esqueçam novamente De deixar o seu like aqui embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou, se eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos Tchau, tchau 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 Tchau